Música Olá pessoal, AJ aqui, sejam bem-vindos a um novo vídeo de Yu-Gi-Oh! Duel Links aqui no canal Nos últimos dias temos de ter bastantes novidades Já aí com o evento e assim, temos a campanha também aí de aniversário E campanha aqui por causa do WCS 2024 A Konami lança e lança tudo de uma vez Tivemos aí anúncio de box nova que eu irei fazer aí o review Temos aí uma data de bundles que vêm com a box como tradicionalmente vêm Mas no vídeo de hoje quero começar aqui por 3 coisinhas Eu vou pegar nas 3 coisinhas, não são 3, são 2 coisinhas Temos o estrutural novo também E temos uma box de aniversário Que tem aqui alguns reprints mas com artes diferentes e tudo mais E além do mais, temos uma cópia free do estrutural E temos packs grátis da box de aniversário Tal como tivemos ainda para aí a semana passada com o Rush Duel Oh my god, Konami, dás tudo ao mesmo tempo Já sabem, deixem aí o gosto, inscrevam-se no canal Partilhem o vídeo com os vossos amigos, clãs, grupos, comunidades O vosso apoio é sempre bastante agradecido E não se esqueçam, o link para o Discord está aí na descrição Entrem lá, vamos jogar em conjunto, vamos partilhar, vamos falar coisas e tudo isso Vou começar aqui pelo estrutural O estrutural que é um estrutural que se chama Signed Raging É focado em Cybers Também tivemos aí reward, tivemos aí um link Uma versão do Firewall Dark Fluid Dragon ou qualquer coisa Assim como tivemos uma skill que eu ainda não olhei para ela E temos aqui uma data de cartas novas com isso Mas vou direitinho aqui à Shopping Temos aqui uma cópia grátis do deck Mas este deck de Cybers traz aqui uma data de cartas novas E, atenção, temos aqui o Deco Talker Eu tenho o Deco Talker, mas nós não temos esta arte aqui Agora, tem aqui algumas coisas que eu não me lembro Se já estavam no jogo Por exemplo, este Shooting Code Talker Ao todo, temos aqui 4 URs E 3 SRs Não, 4 URs Está aqui uma que por acaso já temos aqui em baixo Deco Talker Para quem não se lembra Basicamente, ganha 500 de ataque por cada monstro Para o qual ele aponta Quando o oponente ativa uma carta Ou efeito que faça target a uma carta Ou cartas que nós controlamos Efeito rápido que devemos tributar o monstro Para o qual ela aponta Negamos essa ativação E se o fizermos, destruímos essa carta Esta carta Tecnicamente, ainda recentemente, viu o jogo Estava a jogar bastante bem ao lado de Orkust Por exemplo Lá está Fazendo aqui o Deco Talker E por exemplo, fazendo o XYZ Ao apontar para ele Ou ele a apontar para o Aponente E estavam a fazer ali umas coisas interessantes O outro link Nós temos aqui O Shooting Code Talker Os Code Talkers Lá está Existem várias versões dos Code Talkers Este monstro aqui Dois monstros Dois ou mais monstros Tipo Cybers No início Da nossa Battle Phase Podemos ativar este efeito Esta Battle Phase Esta carta Pode Pode atacar Os monstros do oponente Igual ao número De monstros Para o qual ele aponta Atualmente Mais um Mas este turno Quando atacar When it attacks your opponent's only monster Quando atacar para um único monstro do oponente Quando ele já só tiver um Perde 400 de ataque Durante o cálculo de dano Ok No fim de cada Battle Phase Podemos comprar cartas Igual ao número de monstros Que esta carta destruiu Por batalha este turno Não Vou dizer que não é a melhor coisa Por não termos Main Phase 2 Lá está Pode atacar múltiplos monstros E livrar-nos de várias coisas do oponente Sim Podemos ficar Lá está Gerar vantagem Cartas na mão Não tendo Main Phase 2 Acaba por ser um pouco problemático Mas ainda assim Mais um Cybers Aqui Agora Propriamente Do que temos aqui Temos aqui O Link Slayer Que também é um reprint Eu não tenho Porque acho que não abri a caixa Na altura Não é nova Propriamente Nova O R Acho que é esta Esta eu não tenho a certeza Se já não tínhamos acesso Era através de skill Mas Temos aqui o Firewall Phantom Que é um monstro nível 5 Cyberstrevas 2.000 de ataque 1.300 defesa Se esta carta é enviada Para o cemitério Como o material De um Link Summon Para um monstro Cybers Podemos adicionar Uma magia armadilha Signet Do deck Para a mão Depois descartamos Uma carta Ok Podemos banir Esta carta Do cemitério Durante a end phase Deste turno Baralhamos um monstro Cybers Do cemitério De volta No deck Só podemos ativar Cada efeito Uma vez por turno Procurar cartas Signet Inclui cartas Como Signet Mining Nem tinha visto Aqui que esta UR Está aqui UR de Main Box Que está a levar Aqui outro reprint Jesus Este deck Traz muita coisa São 5 URs Afinal Jesus Traz aqui Cartas como Signet Ritual Também Sei que temos aí Um ritualzinho Novo Uma Signet Sage Ou Cyber Sage E coisinhas assim Lá está Cybers Conseguem Tem como fazer fusão Tem como fazer ritual E tudo Tudo mais Reprint Signet Mining Bastante interessante Este estrutural Bangin Jesus Ok Tem aqui um ritual O Paladin of Storm Dragon É a versão do Paladin of White Dragon Em Cybers Que Também Dá para Dá para ser tributário Dá para ser tributado E invocar especialmente Um nível 5 Ou mais Out Cybers Da mão Ou do deck Diretamente do deck Ou seja Se calhar até temos maneiras fáceis De trazer aqui Por exemplo Firewall Dragon Não sei se vai ser tipo O must Mas tem aí Essa coisinha Tem aqui alguns links De reprint Também De raridades menores O que é que nós temos aqui De SRs Temos aqui o Firewall Defensor Este é um monstro Também Cybers Trevas Mas este é nível 4 1200 de ataque 1200 de defesa Se esta carta é enviada Para o cemitério Como material De um link summon De um monstro Cybers Podemos invocar especialmente Um Firewall Do deck Shed o defensor Ou seja Aqui vem um monstro Firewall Fácil E trazer monstros Assim especialmente Fácil Permite-nos continuar A fazer os nossos Link summons E cyberstat Nice Não podemos invocar Especialmente monstros No toon Cá tivemos este efeito Shed monstros Cybers Tudo bem Se um monstro Firewall Que nós controlamos Fosse para ser destruído Por um efeito Podemos banir esta carta Do cemitério Incrível E ainda é proteção Jesus 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 Estou a ver aqui Firewall Propriamente o deck Firewall A ser aí Alguma Alguma coisa Interessante Ok 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 Próximo em SR É aqui um Proxy horse Este é um monstro Nível 4 Cybers Mas este é luz E este é milice de ataque Milice de defesa Se Esta carta Que nós controlamos Fosse para ser usado Como material Link Para um monstro Cybers Podemos Também usar Um monstro Cybers Da mão Como material Existem aqueles Que se formos Fazer um link Podem ser utilizados Da mão Este Já está no campo Permite utilizar Outro Da mão Muito Interessante Também Durante a end phase Durante a nossa end phase Podemos banir esta carta Do cemitério Fazer target Dois links No nosso cemitério Dois monstros link Não Dois monstros link Incluindo um monstro link Cybers Voltamos Para o extra deck Ou seja Temos aqui Também Lá está Um recycling Aqui De monstros link Lá está Como temos aqui O extra deck O extra deck Se calhar podemos considerar Limitado Tem aqui A maneira De reciclar Ok Ok Ótimo 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 Depois temos aqui Code Radiator A última é SR Também é ao nível 4 Cybers Mas este até é água É um tributo água 1600 é de ataque 800 de defesa Se um monstro Cybers Que nós controlamos Fosse para ser utilizado Como material de link Para um Code Talker Esta carta Na nossa mão Pode ser utilizada Como material Jesus Lá está Nós queremos comprar cartas Nós É Vamos utilizar Materiais Do campo Vamos trazer cartas Do deck Vamos usar os materiais Da mão Jesus Ok Se esta carta É enviada Da mão Ou do campo Para o cemitério Para Ou como material Para o link De um Code Talker Podemos fazer Target a um monstro Face up Que o tenente controla Alteramos o seu ataque Para zero E negamos o seu efeito Bastante Bastante bom Bastante interessante Esta carta Se esta carta No campo É utilizada Como material Podemos fazer Alvo a dois monstros Em vez Ok Se porventura Ainda bem que ele não tem Firewall No nome Se não dava para trazer Diretamente do deck Para o campo Ok Usado da mão Reduzimos o ataque De um monstro Ou a zero E negamos o seu efeito É utilizado No campo Fazemos isso Com dois monstros Do aponente Lá está Muito importante Parar aqui Alguns destes efeitos Só podemos utilizar Cada efeito Uma vez Por turno Tudo Tudo bem Tudo bem Coisas super Super interessantes Carta Sign at Backdoor Sign at Ritual Sign at Mining Tudo de cartas Que dá para procurar Temos aqui A Ricoda da Live Já tivemos esta Esta carta Esta carta Essencialmente Através de skill Não necessariamente Ela aqui E esta carta Bastante boa Para jogar outros Code Talker Mas lá está Nós temos aqui Esta cópia Grátis do deck Que eu quero Eu gosto de abrir Isto em vídeo Para vocês verem Se eu tenho sorte Será que eu saque Aqui um Code Talker Dos novos Prismáticos Por que não Por que não mostrar Que eu sou um God Não Temos aqui Este bicho glossy E é tudo Temos a nossa Terceira Sign at Mining Vale o que vale E depois Pronto Temos as outras Cartinhas Novas Vou copiar isto Para um deck Não vou copiar isto Para nenhum deck Mas Antes de passarmos A última parte Eu por acaso Já tinha Recolhido aqui Os rewards Eu sei que está Aqui esta Esta skill Do playmaker Que deve dar Para carregar Aqui Dark fluid link Esta é a skill Que deverá ser Utilizada Com este novo Estrutural Esta skill Só pode ser Ou não Os segundos E terceiros efeitos Só podem ser utilizados Uma vez por doel Primeiro É estático Não podemos invocar Normal ou especialmente Monstros Sem ser monstros cybers Ou seja Cybers pur Continua Depois O segundo efeito Se o extra deck Tiver Um monstro Link 5 Revelamos um firewall Um monstro firewall Ou um monstro ritual Na nossa mão Depois banimos 5 monstros De fora do deck Banimos 5 monstros De fora do deck Estes monstros Podem ser invocados Especialmente E adicionamos Uma signet Uma magia signet Do deck Para a mão Ok Estamos a banir Monstros De fora do deck Que podem ser utilizados São estes 5 monstros Firewall O firewall Exceed Cyber's Quantum Cyber's Clock Cyber's Magician Ritual Fusão Synchro Exceed Link Ok 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 Muito interessante Signet Spellcard Depois tenho que ver aí Eu não me lembro De todas Tirando a signet mining Temos o signet ritual A signet backdoor Não sei se a signet backdoor Dá para reciclar aí Cartas das banidas Mas Interessante Se ativarmos este efeito No nosso No segundo turno Ou do segundo turno Para a frente Adicionamos uma signet Rollback De fora do deck À mão Ok Signet rollback É esta carta aqui Que nós não Não existem cópias do jogo Só vamos ter acesso Através de skill Pelos vistos Magia rápida Que Olha aqui Fazemos target A um dos monstros Shivers Banidos E enfocamos especialmente Ok Tudo bem Era aquilo que nós precisávamos Se precisarmos do ritual Trazemos o ritual Se precisarmos do sync Trazemos o sync Se precisarmos do firewall dragon Trazemos o firewall dragon Ok Durante a main phase Se os nossos pontos de vida Forem 2000 ou menos Podemos banir esta carta Do cemitério Fazemos target A dois Dos cybers Banidos E adicionamos De volta À mão Só podemos usar Cada efeito Uma vez por turno Signet rollback E ix Este Estas skills Estão cada vez Mais Selvagens Vou ser honesto Basicamente aquilo Que Estão-nos a dar aqui Em vez de nos darem No extra deck Para não Lascar Se calhar Não ter acesso De outras maneiras Vamos ter acesso Aqui a estas cartas Todas Quase de maneira Grátis A partir do segundo Do segundo turno Ativar este Este segundo efeito Damn É incrível O terceiro efeito Se invocamos especialmente O decode Durante este Duel Baralhamos Cinco cartas Do cemitério E ou das Banidas De volta Do deck Ou seja Mesmo estas cartas As cinco cartas Que estão a ser Colocadas Lá Vamos ter a oportunidade De as reciclar Além de poder reciclar Outras coisas Cinco cartas Cinco cartas Do cemitério E o Banidas Do nosso cemitério E o Banidas Interessantíssimo Interessantíssima Esta Esta skill Não vou Não vou mentir Mas Ei Deixem as vossas Opiniões aí Nos comentários Como é óbvio Outra coisa Que eu quero falar Aqui É esta box De aniversário Porque também Estão a dar Cinco packs Grátis Estão a dar Aqui Reprint Do Firewall Mas lá está Com uma arte Diferente Da mesma maneira Tivemos do Decode Toker No estrutural Temos aqui O Firewall Temos aqui O Borload Temos aqui O Goki Great Ogre Que também É reprint Temos aqui A Tour Guide Do From the Underworld E também temos aqui Reprintes de cartas Que é a mais antigas Como aqui Master Hyperion E Agent Of Creation Vênus Que lá está Tiveram suporte agora Nesta nova Main Box Então também Estão a vir aí E se der para a Konami Juntar aí Mais uns trocos Claro que a Konami Vai querer Juntar aí Mais uns trocos E chelar aí O psobol todo Mas Vamos aqui Temos Que se quiserem Uma arte Alternativa Garantida Gastam 18 euros 17,99 Jesus Christ Vamos olhar Para aqui Tirando Lá está Estas 3 cartas Que são reprintes São artes Alternativas Mas São cartas Que já temos No jogo Vêm aqui Todas as ORs Eu por acaso Já tenho Este É reprint Mas também Já tenho E todas as coisas Estamos aqui Lá está Cartas de Cybers Gokey Rocket Rocket Que está aí A ter suporte Tenho aqui S&Rs Que por acaso Não tenho Por exemplo Aqui o Holland E aqui esta Trap Tricks Pelos vistos Já deviam ser cartas Que já estariam no jogo Provavelmente Tem alguma caixa Que eu não abri Temos aqui Temos aqui um Trap Tricks Traple Nightmare Isto já está no jogo Há bastante tempo Mas Trap Tricks Agora é que Está a vir Basicamente Ou seja Não é aí Nada de Demais Atrax Já estava aí No jogo Ok Reprints De Gokies Rockets Agents Conforme Vocês quiserem Tem aí Várias coisas Mas Essencialmente O que eu quero fazer É Se nos estão A dar Packs Grátis Por que não Abrir aqui Os packs A grátis Vou ser honesto Lá está Tirando Coisas que eu Não Não tenha O que é que eu quero aqui Eu não quero Nada Não é como o Selection Box Isto não tem SR Ou R garantida Por isso estamos aqui Um bocadinho A olhar Os packs são Bonitos Mas estamos Claramente só Aqui a ver Olha aqui Não vai dar Não vai dar nada Dá no último Dá no último É troll Não é troll É um ritual Não Cyber Clock Dragon Eu já tinha isto Não é um ritual É uma Fusão Eu agora estava pensando No ritual Cybers Não É a fusão Cybers Mas olha É a nossa Quarta cópia Estou feliz Não Mas Ei Se tiverem a paciência Se quiserem mesmo As alternativas Ou Lá está Se houver aí Alguma coisa Que seja interessante Ou achem interessante E vocês não tenham Aproveitem aí A caixa Eu entretanto Já sabem Vou tentar fazer aí O vídeo Então De review Da nova Main A box Domingo É dia Do unlock Do nova Personagem Do Spectre Então Vamos ver Eu vou gravando Conforme tenho tempo Lá está Muito obrigado aí Pelo vosso apoio Por assistirem aí Ao vídeo Vosso apoio Muito muito Agradecido Eu vejo-vos na próxima Até lá Fiquem bem Vamos Tchau